A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí Casa Branca, entrevistas e informação para toda a população. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala aí Especial desta semana, sétima edição do Festival Gastronômico da Jabuticaba. Direto da festa, a gente vai trazer para vocês as principais informações, notícias e tudo que está rolando por aqui. Então me acompanha aí, porque tem muita coisa boa. Fala aí Casa Branca. Ao meu lado está o Eric Floriano, representando a Associação dos Monitores de Turismo de Casa Branca. E vai contar um pouquinho para a gente aí, porque eles estão com muitas ações aqui durante o festival. Eric, bem-vindo, obrigada aí por reservar um minutinho para conversar com a gente. Conta aí como que tudo foi pensado, o que vocês estão fazendo e trazendo para o festival esse ano. Sim, a gente traz os passeios nas propriedades, que já vem de uma parceria do ano passado. No caso, nos Pomares, na Quinta das Duas Barras, no seu pé de Jabuticaba. A gente tem um trenzinho que faz o roteiro histórico, que conta a história das celebridades que estiveram aqui, das personalidades de Casa Branca e dos casarões. A gente tem a novidade do balão, que a gente está recebendo, a pessoa compra alguma coisa, algum produto. Ela recebe um cupom, ela participa do sorteio e concorre à viagem no balão. E a gente tem as oficinas, as oficinas que a gente está fazendo com a criançada, fazendo brinquedos com recicláveis. E também pinturas do Jabu, que é o nosso mascote. Que legal, Eric. A gente está no começo do evento ainda, os três primeiros dias aí. Como é que já está o movimento? Está legal, está bacana, a procura está grande? Está gostoso. A expectativa é que vai ser bem maior do que o ano passado. Porque a gente, além de ter mais dias, a gente percebe que o movimento, mesmo no dia que ontem, que foi um dia comercial, um dia comum, a gente percebe que tinha mais gente do que no início, no primeiro dia do ano passado. E conta pra gente, pessoas de que lugares aí do Brasil vocês já atenderam? Na verdade, hoje, como eu estou mais focado aqui na atividade com as crianças, então a gente falou mais com as crianças da região mesmo. Mas no telefone da associação a gente tem falado com pessoas de São Paulo, de Santos, da Baixada Santista, do interior de São Paulo mesmo e de Minas, sul de Minas bastante também. Pessoal, gente, o evento só está começando. Vem pra Casa Branca e todas as dúvidas, informações, vocês podem tirar aqui no lounge do turista, bem na entrada da festa e procurar toda a equipe da associação. Vem pra cá. Fala aí, Casa Branca. Pessoal, agora ao meu lado está a Marcela, uma das expositoras aqui que está com seus produtos de jabuticaba. Quem diz a Mamá? Conta então pra gente aí como que foram os preparativos. É a primeira vez no festival? É a primeira vez no festival. Faz um mês que eu não durmo de ansiedade nos preparativos. Além de trabalhar com doces, eu trabalho no supermercado. Então foi uma correria muito louca, mas foi muito gostoso. Muito gratificante estar aqui. Meu primeiro ano. Legal. E, Mamá, estamos aí no início do evento, né, os primeiros dias, começando a receber os turistas. O que você já está achando? Já recebeu turista de onde? Já vendeu bastante? Já vendi muito doce de jabuticaba. Inclusive, teve uma pessoa que está trabalhando pra mim que falou que a minha geléia é a melhor de todas. Então eu estou me sentindo. Ah, que legal. Mas está tudo tranquilo, está tudo muito lindo. É boa. Já recebeu turistas de onde? Que chegaram e conversaram com vocês? São Paulo já veio, veio o pessoal de Minas, o pessoal de Poços. É isso aí, meu povo. O evento segue a todo vapor. A gente vai continuar trazendo as informações. Fica aí com a gente. Fala aí, Casa Branca. E agora estou aqui ao lado do Miguel, do Bezerras. E vai contar pra gente também como foram os preparativos e como é que está sendo os primeiros dias de evento. Miguel, obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Conta pra gente aí como que foi se preparar pra essa festa. Não foi fácil, porque a expectativa era muito maior do que a do ano passado, né? E foi realmente o que aconteceu. Nós já defumamos 250 quilos entre segunda e terça-feira. E está superando as expectativas. O evento está maravilhoso. A organização do evento que a organização fez ficou fantástica. Está todo mundo passeando na festa. Todo mundo consumindo todos os derivados, frutas e demais, né? Legal. Miguel, fala pra gente. Já recebeu turistas aí de que lugares? Se movimentando os primeiros dias. Está bacana? Como é que está? Está muito top. Ontem foi fantástico. Hoje já nós recebemos gente de Guaranésia, Guaxupé. Teve de, como é que chama ali? Palmeiras. Então está vindo bastante gente de fora. Pirassunungo eu atendi hoje também. Super legal, gente. É isso aí. Então, vamos convidar o povo ainda, porque tem muitos dias de evento. É isso aí. Turma da região, de Casa Branca, vamos comparecer na festa, vamos prestigiar, que está fantástico. A gastronomia está muito legal. Está tudo muito bem servido, muito bem feito. E é isso aí. É só chegar. Vamos lá. Fala aí, Casa Branca. Gente, agora estou ao lado do Guto, lá da ETEC de Casa Branca, que é assessor de assuntos institucionais. E é muito interessante, porque a gente tem o curso de gastronomia da ETEC, que está presente esse ano aqui no festival. Guto, bem-vindo aqui ao nosso programa. Conta pra gente como que os alunos se prepararam e o que eles estão apresentando aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. O curso técnico em gastronomia é um curso novo na ETEC e é um curso de pequena duração. É um curso que tem apenas dois módulos, ou seja, dois semestres, um ano. E o pessoal, eles se prepararam desde a volta às aulas, agora no final de julho. E aí, os professores lançaram essa questão do festival gastronômico e eles fizeram algumas receitas. Passaram ali por uma avaliação sensorial e os alimentos que foram mais bem aceitos, nós trouxemos aqui para o festival gastronômico. E o que nós temos de alimento aqui no festival? Olha, nós temos palha italiana com recheio de jabuticaba, carolina com brigadeiro de jabuticaba, mousse de jabuticaba. Temos também uma questão que está chamando bastante atenção ali, que é o jabuticapeta. Ah! Isso. Que é uma bebida alcoólica, né? Que é o capeta com jabuticaba. E temos também uma opção, fugindo um pouco aí do doce, da sobremesa, que é a caponata ou escabeche, né? Ao invés de ser feito com a berinjela, é feito com a casca da jabuticaba. Uma delícia! Que show! Então os alunos abusaram aí da criatividade. Abusaram. E assim, os professores incentivaram muito, né? A direção também incentivou muito para que todos estejam participando. Então todos. Hoje, por exemplo, a gente estava lá na escola. A gente não, os alunos, né? Desde as seis horas da manhã, já preparando, porque ontem as vendas foram muito boas. Que legal! Então que as vendas continuem muito boas aí. E muito boa sorte e sucesso a todos os alunos da Etec. Guto, obrigada pela parceria de sempre de vocês. Nós agradecemos. A prefeitura sempre foi muito parceira da gente. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Um abraço, gente! Fala aí, Casa Branca! E agora estou ao lado aqui do secretário de governo, João Ricardo Guimarães Caetano. E vai contar um pouquinho pra gente sobre a organização do evento. E principalmente essa importante movimentação econômica na cidade durante esse período. João, seja bem-vindo. Um programa super especial, direto da sétima edição do Festival Gastronômico da Jabuticaba. Conta um pouquinho pra gente aí sobre, primeiro, sobre a organização desse lindo evento. Então, nós estamos fazendo aqui o Fala aí, direto do festival, né? No olho do furacão. Uma agitação muito grande. Segundo dia do festival. E é um festival que mostra como Casa Branca foi se aprimorando ao longo desses sete anos das sete edições, né? Nós tivemos um primeiro festival que foi muito improvisado, né? É muito incipiente e é natural que com o passar do tempo a gente vá se aprimorando e vá melhorando. Isso a gente demonstra aqui com a infraestrutura que a gente tem. Uma infraestrutura muito melhor, muito mais profissionalizada. Com a qualidade das atrações, né? Tanto as atrações culturais locais, que são muito importantes, de muita qualidade. Mas também trazendo artistas do porte da Ana Canhas, do Kiko Zambianchi. Que dão também um acréscimo de qualidade ao festival. E também a qualidade dos nossos grandes parceiros, dos nossos grandes beneficiários. Que são os expositores, né? Que na verdade são a razão de ser desse festival. A razão de ser desse festival é aproveitar o saber, né? Os saberes das pessoas de Casa Branca. Que sabem fazer licor, que sabem fazer geleia, que sabem fazer pizza, que sabem fazer um monte de coisa boa com a jabuticaba. Que sabem, às vezes, produzir a jabuticaba, né? Porque você não precisa fazer uma geleia, mas só a fruta já justifica. Então, também, toda essa qualidade que a gente conseguiu acrescer, ela se soma à qualidade dos produtores, dos vários produtos de jabuticaba, que estão melhorando a cada ano. Então, é um evento que está muito bacana, muito interessante. Nós estamos no segundo dia com um fluxo de público bastante grande. O que mostra que Casa Branca amadureceu e está tratando esse potencial turístico com qualidade. Legal. E, além de todo o evento, os números impressionam, né, João? Durante esse período de safra, Casa Branca movimenta cerca de 40 milhões de reais. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa movimentação econômica na cidade. Então, tem uma aposta, né? O festival, ele não é um festival, né? Por que você cria um festival? Porque é bonitinho? Não, é claro, né? Porque você tem um atributo importante. Mas, também, pelo potencial disso gerar economia para a cidade. Além da própria fruta, né, que já era produzida, que já é comercializada, que já vai para o mercado, tem outros valores que a gente pode agregar à fruta, né? Que é o valor, como eu falei, dos saberes, do conhecimento. O que eu faço com a fruta? Além de eu chupar a fruta, eu também posso produzir uma geleia, produzir a pizza, produzir um pastel, produzir um monte de coisas geniais, né, brilhantes, que os nossos casabranquenses estão produzindo e que as pessoas estão podendo consumir aqui. Além disso, que já é um valor agregado, tem o valor agregado do turismo. As pessoas se deslocam para a Casa Branca, vêm de outras cidades, né? Nós estamos vendo aqui gente de vários locais do país e elas vêm para cá. E, ao vir para cá, elas precisam se hospedar, precisam consumir, precisam de um monitor, precisam usufruir de outros atributos, como os nossos roteiros históricos. Então, o que nós temos feito, né, tanto a administração municipal quanto os produtores de jabuticaba, é criar uma cadeia produtiva em torno da jabuticaba, aumentando o valor agregado dela. Não é só a fruta. E quando eu estou falando aqui que não é só a fruta, parece que é pouca coisa. Não é pouca coisa. Já a fruta é muita coisa. Agora, se a gente adiciona valor à fruta e à sua cadeia produtiva, a gente cria um potencial de enriquecer cada vez mais a cidade. É essa a ideia. E, João, a gente vale reforçar e relembrar a todos que Casa Branca está aí trabalhando para o selo de indicação geográfica, mais o MIT, município de interesse turístico, enfim, são grandes passos e avanços aí para o turismo. O que a gente pode falar sobre isso? Então, todo esse processo de criar a organização do turismo na cidade, para que ele gere cada vez mais emprego e renda, passa por Casa Branca receber um selo que é concedido pelo governo do estado, mas que precisa de uma aprovação na Assembleia Legislativa, que é o selo do município de interesse turístico, MIT. Então, para obter esse selo, a cidade tem que cumprir uma série de requisitos que Casa Branca já cumpriu. Então, mostrar capacidade técnica, mostrar que tem rede hoteleira, mostrar que tem um plano diretor de turismo, entre outras coisas. E nós já fizemos tudo isso, entregamos na Assembleia Legislativa, e como houve mudança de governo, no início deste ano, esses processos foram paralisados, mas nós estamos agora acompanhando, fazendo gestão junto à Assembleia, para que esse procedimento ocorra para Casa Branca ser um município de interesse turístico. O que significa que Casa Branca passará, quando isso ocorrer, a obter alguns recursos do governo do estado para investir em infraestrutura turística. Então, além de a gente se organizar, do ponto de vista turístico, de ganhar dinheiro com isso, da cidade ganhar dinheiro, será possível também receber recursos do governo do estado para investir na cidade. Na infraestrutura da sinalização, de banheiro público, de organização de eventos, de financiamento de folheteria, por exemplo, de capacitação das pessoas. Então, esse é um passo importante, que nós estamos acompanhando junto aos deputados, e assim que isso estiver aprovado, Casa Branca vai poder também receber recursos carimbados para o turismo. João, então, resumindo, a gente teve aí um conjunto de ações dos últimos anos, que estão aí conquistando grandes avanços no turismo, na cultura de Casa Branca, e vem muito mais coisa por aí, né? É só o começo. É isso, né? Na verdade, uma política pública, ela dá resultado quando ela tem sequência, né? Quando ela tem começo, meio e fim, e quando tem competência, né? No nosso caso, felizmente, nós tivemos uma sequência e tivemos também competência para realizar. O que eu costumo dizer para todo mundo, a Chibuticaba sempre existiu em Casa Branca. Em todos os governos, a Chibuticaba existia, né? O que faltava era uma perspectiva, uma visão, uma orientação para perceber o seguinte, como é que eu faço com que a Chibuticaba dê mais para a Casa Branca do que ela já dá, né? É isso, é política pública. A política pública, a gente vê o resultado dela num evento como esse, né? Então, você vê aqui, por exemplo, só nesse espaço, nós temos monitores de turismo trabalhando. Então, é gente de Casa Branca que está capacitada, está treinada para vender o seu conhecimento de turismo. Se você vê todos os estandes daqui, seja do artesanato, seja dos produtores de alguma coisa de Chibuticaba, é gente de Casa Branca que foi capacitada, que foi se capacitando, que foi melhorando e que hoje está expondo seus produtos, né? Se a gente vê a gastronomia de altíssima qualidade, é a mesma coisa. Repito, tudo isso à base de uma fruta que já existia. O que não existia? Na minha opinião, o que não existia era política pública. Porque a política pública ocorreu. A política pública se faz e é importante dizer também, é claro, com o apoio da sociedade. Então, quando a gente tem aqui os monitores trabalhando, os expositores trabalhando, né? Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Mas é fundamental também a gente lembrar o servidor da prefeitura, né? O profissional da prefeitura que construiu esse festival. Esse festival, ele foi concebido, desenhado, projetado, seja na sua infraestrutura, na sua produção cultural, que hoje é maior, né? Então, a gente tem atividades culturais no palco central, mas temos também aqui no coreto da praça, né? Temos atividade aqui, está no barulho, porque está tendo atividade infantil para as crianças. Tudo isso foi criado, foi produzido pelos profissionais da prefeitura. Todos os profissionais, desde aquele que faz a limpeza, até aquele que pensou na programação, isso é resultado de um trabalho, resultado da união, de uma equipe que também foi se capacitando, e mais do que se capacitar, uma equipe que teve liberdade para produzir, para criar, para propor, né? Então, o governo é isso também. A gente tem que escutar as pessoas, tem que escutar o que as pessoas têm para propor e implementar, né? Então, esse é o resultado. A equipe é boa, a equipe é criativa e tem liberdade para propor e para sugerir, o resultado é esse, né? Aí, aí não tem erro. Quando a política é correta, quando você tem o apoio da sociedade e apoio dos funcionários, o resultado é muito positivo. E quem ganha, quem ganha com isso é Casa Branca, né? Que hoje usa fruta, usa jabuticaba, ainda com mais saber, com mais conhecimento do que usava antes. Tá bom? Venham, venham para o festival, né? Eu não sei quando vai para o ar, mas se as pessoas verem esse programa antes do final do festival, venham ao festival, está sensacional, as atrações estão sensacionais. E eu tenho certeza que vocês, como nós que estamos trabalhando aqui, terão muito orgulho de Casa Branca. Dá um orgulho imenso saber que Casa Branca consegue produzir um evento como esse. Tá bom? Fala aí, Casa Branca! Obrigada por estarem conosco em mais uma edição e não se esqueça, hoje ainda tem festa, sábado, domingo e na próxima semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Venha se deliciar, venha prestigiar, casa branquenses e turistas de todos os locais. Casa Branca te recebe de braços abertos. Esse foi o Fala aí, Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.